Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, sexta-feira, atividades de ciências. Vamos começar com a nossa primeira atividade de hoje. Aqui na página 78, tá? Exercício número 3. Leia a tirinha a seguir. Aí tem aqui, né, abrindo chuveiro, uma mão abrindo chuveiro, uma torneira, alguma coisa assim. Aqui nós podemos ver que é uma banheira, né? Então, tava abrindo aqui, né, o chuveirinho pra encher a banheira. E daí aqui, ops, acho que enchi demais a banheira. Quando o menino, a pessoa entra, né, dentro da banheira. A tirinha está relacionada com qual propriedade da matéria? Justifique. Então, aqui a gente viu que ela encheu e quando a pessoa entrou, ela derramou. Então, qual que é a propriedade da matéria aí? Essa tirinha, ela está relacionada com a impenetrabilidade, ok? Marquem bem, impenetrabilidade, tá? Da matéria. Já que dois corpos, né, não podem ocupar o mesmo espaço, tá? Então, impenetrabilidade é isso. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, tá? Ao mesmo tempo. Ou seja, aqui o corpo do menino, né, da pessoa e a água da banheira, né? Então, a banheira está cheia, ele entrou, derramou. Porque os dois não podem ocupar o mesmo espaço, ela estando muito cheia, ok? Ela tinha que estar com menos água pra ele poder entrar e não derramar, tá bom? Então, isso se chama impenetrabilidade. Número 4. Em nosso dia a dia, temos contato com materiais em diferentes estados físicos. Observe a imagem a seguir e identifique pelo menos dois objetos escolares em estados físicos diferentes. Olha aqui, né? Temos vários objetos aqui, certo? Temos caneta, marca-texto, tesoura, bloquinho de notação, tinta, aqui mais tinta, né? Aqui também, calculadora, né? Então, temos inúmeros materiais. Aí, aqui na atividade, pede pra identificar pelo menos dois objetos, dois, né? Objeto escolher, né, em estado diferente, em estado físico diferente. Então, nós temos aqui um exemplo, né? A caneta, ela é um exemplo de objeto composto com materiais sólidos, né? As tintas, também, né? Os objetos compostos com materiais líquidos, certo? Então, nós temos aqui a caneta e as tintas, tá? As canetas, que são objetos compostos com material sólidos, né? Por exemplo, o tubo e a tampa, né? E as tintas, que são objetos compostos, né? Com materiais líquidos, ok? Número cinco. Determine qual o estado físico dos materiais encontrados dentro das embalagens a seguir. Cilindro de oxigênio, né? O material encontrado dentro dele é o quê? É um material gasoso, né? Vem de gás, gasoso, tá? Vocês vão colocar a respostinha aqui, gasoso. Vidro de xampu, líquido, né? Material líquido. Embalagem de chocolate, sólido. Porque o chocolate vem em tabletes. Ele é durinho, você morde, né? Então, é sólido. Matheus saiu da piscina de um clube. Em vez de usar a toalha para secar o corpo, ficou sentado em uma cadeira tomando sol. Qual a mudança do estado físico ocorreu com a água na superfície do corpo de Mateus? Justifique sua resposta. Ou seja, né? É evaporação. É a mudança física do estado líquido para o estado de vapor de forma lenta. Que ela foi se secando. Então, ela estava líquida e foi secando. Foi evaporando, né? Lentamente. Sete. Tiago resolveu tomar um picolé de fruta em um dia muito ensolarado. E percebeu que o picolé começou a escorrer por sua mão. O que aconteceu com o picolé que fez derreter? Foi a fusão, né? Ou seja, de sólido, ele foi para líquido, né? Ele foi derretendo, certo? Então, a letra A. Número 8. Analise as transformações a seguir e assinale aquela que corresponde às mudanças de estado físico da matéria. Transferência de água líquida para uma garrafa, de uma garrafa para um copo. Divisão de um pedaço de metal em pedaços menores. Derretimento de uma peça de metal sólida até ela ficar líquida. Sim. E essa é uma resposta certa, tá? E aqui é uma mudança do estado físico da matéria. Ou seja, ela foi derretida do sólido e virou líquida. Congelamento de água líquida ao ser colocado em um freezer. Também. Ou seja, ele era líquido e ficou sólido. Preenchimento de um balão de gás hélio ou gás nitrogênio. Não. Formação de vapor de água durante o cozimento de um alimento. Sim, porque ele começou a evaporar a água. Então, nós temos três respostas corretas. As letras C, D e F. Ok? Número 9. Leia a notícia seguinte. Fortaleza registrou um fenômeno meteorológico em comum. Na cidade, na manhã desta quinta-feira, 11. Em diversos pontos da cidade, uma névoa deixou o céu encoberto e acizantado. Em Messejana, a nebrina cobriu a lagoa e parte do bairro. Pequenas gostículas de água que se formam após a condensação provocaram o fenômeno de acordo com o meteorologista David Ferran, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUNSEME. Aí, aqui está de onde foi obtido, né? Nessa notícia, os dados. Primeira pergunta. Qual a mudança do estado físico mencionado na notícia? Qual é o estado físico da água antes e depois dessa transformação? Então, a mudança do estado físico mencionada é a condensação, né? Na qual a água passa do estado de vapor para o estado líquido. Ok? Então, ela foi igual acontece no chuveiro, quando a gente vai tomar banho no banheiro, né? Ela passa do vapor para o líquido. Ou seja, quando o espelho, o box, fica tudo molhado, a gente passa o dedo assim e a água escorre, né? Então, esse é o termo de condensação. Ok? Número 10. A seguir, observe a imagem em um experimento realizado em laboratório, envolvendo um sólido branco. Olha só. Considere que esse experimento relata mudanças de estado físico. Indica, primeiro, a transformação ocorrida. É fusão, ebulição, sublimação ou condensação. Aqui, ele está evaporando em forma de fumaça, né? Então, ela é sublimação. Ok? E, na página 81, o que eu aprendi? A revisão. Para retomar o assunto abordado na unidade, siga a seta e faça a leitura do mapa conceitual a seguir. Depois, complete o esquema nos espaços indicados com a transformação dos estados da matéria. Aqui nós temos matéria. Apresenta a massa, ocupa lugar no espaço, estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso e transformação dos estados da matéria. Aqui, né, vocês vão pôr uma palavrinha, aqui outra e aqui também outra. Então, do estado líquido para o sólido é solidificação. Vou pôr aqui embaixo, certo? Do estado sólido para o líquido é fusão. Vocês vão pôr fusão aqui. É aqui, do gasoso para o líquido é condensação ou liquefação, né? E do líquido para o gasoso é vaporização, tá? Aqui em cima vai ser sublimação e aqui embaixo resublimação, tá? A gente tem esse esqueminha aqui, crianças, lá na página. Deixa eu ver aqui pra mim falar pra vocês. Na página 70, tá? Vamos voltar lá pra gente ver na página 70. Vê? Foi tanto que nós já passamos, né? Olha aqui, ó. Olha só. É esse mesmo esqueminha aqui, tá bom? É o mesmo esquema que tá lá na revisão. Sublimação, líquido, gasoso, né? Resublimação, sólido. Fusão, solidificação, vaporização e condensação ou liquefação. Ou seja, do sólido para o líquido é solidificação. Do líquido para o sólido. E do sólido para o líquido é fusão. Gasoso para o líquido é condensação e líquido para o gasoso é vaporização. Então, a temperatura aumenta e sublimação, a temperatura diminui e é resublimação. Resublimação, ok? Parabras ruins de falar. Então, crianças, a gente encerra lá na revisão. Deixa eu voltar lá pra vocês verem, tá? Dúvidas, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Aí vocês façam as atividades e me mandem as fotinhas, tá? Dúvidas, vocês vão lá na página 70 pra fazer essa revisão aqui, ok? Beijos, crianças. E até daqui a pouco com geografia.